chegando aqui pessoal como falei no vídeo anterior chegando aqui nos melhores lagos que tem aqui de fortaleza nos açude maior agora não é açude pessoal não é lagoa não mas é dos açude melhor que tem aqui e aqui tem peixe grande viu tupu naré tupu naré traíra é pior do sul é que ela não tá deixando o que aí que elas fininha para sardinha sardinha né sardinha daquelas bem com matão sardinha que as sardinhas aí são bem grandona eu sei que tem dúvida aqui um dos melhores açude que tem aqui do do fortaleza cantina é um dos melhores mesmo só que aqui é proibido é só que é proibido pessoal era né aí estão dizendo que tá liberado aí agora nós estamos vendo aí se realmente pode tem pescador lá vamos ver se a gente pode ter pescado aí nós tá ali pessoal pessoal ali ó ó dois pessoas ali pescando ó ó tá vendo aí né aí nós estamos só vendo aqui se caso for proibido ainda nós vamos sair né mas se caso for proibido nós se não for nós estamos aqui dá um mergulhozinho né faz anos última vez que eu tinha aqui eu era menino ó bom em Burnson é só leva a sua que tem aqui vou malvado de batubago Só que ela tá raso Ela é mais funda esse açude aqui Que a barreira Tá meio seca E eu vou dar uns mergulhos, né pessoal Matando aqui a saudade aqui E faz tempo que eu não venho Aqui é a barreira, pessoal Tá abaixado Aí, ó Vem tudo vinho pra cá, essa águia Aqui é a barreira Vê se tem sangue aqui Pra todo canto Ele é até o Jassanau Ele é até o Jassanau Que é o Ipú Olha aí como tá abaixo Ela sangra aqui Tem umas pessoas ali que estão pescando Agora aqui tem todo tipo de peixe grande Aqui tem peixe grande mesmo Aqui não é onde nós pesca lá não Na viúva não Aqui é peixe grande Certo? Aqui tem até Como é o nome da tabatinha? Tem, tem todo tipo de peixe aqui Um dos melhores açudes que tem A água bem limpinha Bem limpinha Dá pra errar até essa gola Limpa, limpa, limpa a água É um dos melhores açudes que tem, pessoal É muito lindo aqui Só a última vez que eu vi que eu era criança Mas Tem mais um timeu também Afinal do timeu Hoje ele não tá vivo mais Mas Hoje Ele faleceu, né? Hoje não, assim Tá com um diazinho É Eu falei hoje assim, pessoal Que eu tô dizendo assim Hoje, quer dizer, hoje Onde Eu se encontro aqui Nesse momento Hoje Eu vou te dar um diazinho Então eu vou te dar um diazinho Eu vou te dar um diazinho